Faz um flamado fundo e faixa de enguia com tampo de móvel, será que dá um timbre bom no instrumento? E o resultado é esse. A gente lixou muito! É com muita alegria que eu venho hoje aqui contar pra vocês sobre a minha nova parceria com a Timbreira Guitars. A gente finalmente firmou essa conversa, essa ideia que já vinha há muitos anos, agora com essa telecaster, essa telecaster muito roida, e também um violão, um violão incrível, e vocês já vão saber por que ele é um violão misterioso. Mas antes, por favor, clica no like, você clicando no like, tu me ajuda, e ajuda também as outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, porque quando você clica no like, o vídeo se espalha mais, o YouTube inteiro quer um vídeo interessante, vai pra mais pessoas, e pessoas que gostam também desse tipo de conteúdo e podem não estar recebendo, receberão. Então, eu ficaria feliz e essas pessoas também. Verifica também a tua inscrição e as notificações, caso você já for inscrito, coloca todas as notificações. Tem alguns vídeos que eu vou postar, já estão subidos aqui no canal, só falta liberar mesmo, que é tocando algumas músicas com esses instrumentos. Então, pra você não perder, ativa todas as notificações, que assim que eu postar o vídeo, tu vai ser notificado aí no teu celular. Como eu já disse, em outras oportunidades, a gente vive uma era de ouro na luteiria do Brasil. São realmente luteiros fazendo um grande trabalho, um belo trabalho. E aqui, então, mais um luteiria gaúcho, que eu trago com a maior honra aqui no canal. Eu, sendo gaúcho, fico muito feliz de trazer essas novidades. A gente já teve aí, vocês podem ver pendurado aqui atrás, belíssimos projetos feitos aqui no Rio Grande do Sul. E agora a gente chega pra complementar com a timbreira Guitars. Aqui, então, a gente desenvolveu uma Telecaster Nashville Finline. Fazia muito tempo que eu queria ter uma guitarra semissólida, e o objetivo de fazer ela com três captadores é pra que ela tivesse uma maior usabilidade na minha mão, principalmente no ao vivo. Aqui no estúdio eu uso coisas de Telecaster, isso é maravilhoso, mas o som que eu toco ao vivo realmente necessita do captador do meio pra fazer as bases e realmente só com dois captadores fica um pouco limitado. Não consigo, então a gente acabou optando por inserir o captador no meio pra ter essa versatilidade. Ela ainda é uma Telecaster, temos o som de Telecaster, mas também a possibilidade dela atuar como um extrato. Eu não posso deixar de agradecer, é claro, os apoiadores desse projeto. Em primeiro lugar, a Timbreira Guitars, em nome do meu amigo Clayton, que se disponibilizou a fazer esses belíssimos instrumentos, vocês já vão ver o violão. Mas também a Custom Pickups, meu amigo Anselmo, sempre muito solícito, que enviou os captadores pra gente colocar na guitarra, enviou também a elétrica e essas tarraxas aqui da Cluson. É um tarraxas pessoais dele, quando eu falei que tava fazendo essa guitarra, ele prontamente mandou, então eu fico muito feliz de ter grandes parceiros. E outro também é o Rodrigo Ramé, que fabrica o hardware, esse hardware floreado, lindo, lindo, lindo. Eu olhei no site e disse, eu preciso colocar isso aqui na guitarra. Então, Ponte, Control Plate e Neck Plate by Ramé Custom. Então esses são os apoiadores, Timbreira Guitars, Custom Pickups e Ramé Custom. Já que a gente tá falando do hardware, vocês podem perceber que a Ponte não tem os carrinhos tradicionais de Tele. Eu adorei essa ideia de ter uma Tele com seis carrinhos na ponte e isso ajuda na entonação da guitarra, pra ajustar as oitavas. Então é mais uma facilidade oferecida pelo meu amigo Rodrigo da Ramé Custom. Sobre as madeiras, nós temos aqui então no top um cedro gaúcho. Tem esse desenho lindo, eu acho que valoriza muito o instrumento. É algo que eu percebo aqui nos Lutiers do Sul. A galera gosta muito de deixar a madeira aparente, os veios, os traços, os desenhos da madeira. Isso é... eu acho muito legal. No corpo nós temos então Paulônia com esse leve sunburst. E eu achei muito legal essa pintura mais escura atrás da guitarra. Dá um contraste muito legal. Inclusive, contrasta muito bem com a minha logo que tá aí no Neck Plate. Esse braço ficou sensacional. É uma embuia centenária. E fazia muito tempo que eu queria ter uma guitarra com o braço escuro. Eu nunca tive, então agora tá realizado o sonho. E principalmente com essa coloração achocolatada, isso realmente é de encher os olhos. Fechando então as madeiras da guitarra, nós temos a escala aí em Wend. Que também é uma madeira muito bonita. Contrastando com esses traços em inox, que eu acho indispensáveis. São traços médio jumbo da Jazzcar. O fato dela ser uma guitarra semi-sólida favoreceu muito no peso. Ficou uma guitarra muito leve. E as Telecasters tem o shape mais quadrado. Então a gente acabou optando por fazer um rebaixo aqui na barriga. Isso traz um conforto muito grande. A parte da frente é tradicional, quadradinho ali, sem armrest. Mas a parte de trás traz um conforto maior pra tocar. Principalmente em pé, ao vivo, muitas horas tocando. E aqui está ele, o violão misterioso. Por que ele é misterioso? Porque eu não sabia que ia existir esse violão. A gente tinha combinado a guitarra. E aí começou a demorar um pouco. O Cleiton me disse assim, ó. Eu não estou enrolando pra fazer a guitarra. Era pra ser uma surpresa no dia pra ti. Mas eu vou te contar, né? Pra ti não achar que eu estou enrolando. Eu estou fazendo um violão pra ti também. Eu disse, bá. Mas ele falou que não ia contar mais nada. Ou seja, eu não conheci o violão até que eu cheguei lá. Fui pessoalmente lá retirar os instrumentos. Na cidade de Entre e Juiz. Então eu viajei bastante. Eu saí de Bento Gonçalves até Entre e Juiz. Fui e voltei no mesmo dia. Foi bem cansativo, mas valeu a pena. Então desse violão a única coisa que eu escolhi foi a captação. Porque eu sabia que era um violão de aço. Então eu optei por colocar aí o GT-02 da Harmonic. E o resto eu não sabia. Ah, sim. As tarraxas. As tarraxas foi eu que comprei. Então eu acabei escolhendo essas tarraxas da Gotoh. Goto. Cada um fala de um jeito. E foi isso. Era isso que eu conheci do violão. As tarraxas e a captação. O restante eu não fazia ideia do que se tratava. A matéria-prima de qualidade com o tempero, né? Eu acredito que do dom da construção e da procura por aquele som, né? Que eu, quando eu começo a construir um instrumento, eu já tenho em mente o som que eu estou buscando. Então toda a concepção da construção, principalmente do tampo, né? Que é algo muito importante, a questão do tap-tone, da questão dos harmônicos. A gente busca na concepção do leque harmônico, na execução dessa parte, chegar nessas tonalidades aí, nas frequências da própria madeira e trazer isso na sua intensidade, na amplitude do som. Cada colagem, cada junção, cada detalhe da parte de conexão das madeiras, junção das madeiras é importante, né? Juntando a isso, a estabilidade do braço, né? Com duas barras de fio de carbono que a gente ajuda aí. Dentro do projeto, eu estou há um ano e meio praticamente com a patimbreira, né? Trabalhando e aprendendo aqui com eles. E nesse projeto, em especial, eu pude acompanhar de perto. Então, assim, todo o trabalho é escolha de madeiras. Aí eu sempre perguntando para o Cleiton, por que dessa madeira? Ah, mas tem as madeiras que são as mais famosas, né? Aí ele falou assim, não, mas é interessante nós trabalharmos com a madeira da nossa região. Aí eu perguntei, né? Porque sempre tem aquela polêmica. Mas a madeira tal, não é que dá um som melhor? A madeira, não. Ele falou assim, depende do projeto. Então, no caso desse violão, não é muito usual usar mogno com tampo. E ele conseguiu uma sonoridade dentro do projeto com o tampo, que é de mogno. Aí você tem a faixa e o fundo de embuia, né? Aí você vai falar mais fundo e faixa de embuia com tampo de mogno. Será que dá um timbre bom no instrumento? E o resultado é esse. Tá aí, é o mesmo. A gente lixou muito. Todos os instrumentos da timbreira são feitos com muito carinho, muito capricho. Mas eu preciso deixar aqui a minha admiração pelos instrumentos acústicos, que é um grande diferencial deles. Todo mundo sabe que é muito difícil construir um instrumento acústico, a questão do leque harmônico, fazer isso soar com uma tocabilidade macia. E esse, sem dúvidas, é o melhor violão que eu já tive de todos. Já estou, inclusive, de olho aí, dando uma buzinada lá no Clayton, para ver se sai um violão de nylon. Porque as frequências são muito equilibradas. A gente tem um violão que no acústico fala muito alto e parece que ele passou por um equalizador. O Clayton até me explicou, eu não vou lembrar agora para explicar para vocês, teria que ter feito um vídeo dele falando, como é que ele faz esse equilíbrio das frequências no tampo, o leque harmônico e tal. Então, realmente, eu tenho a sensação de que aquele corte que eu geralmente faço no médio já acontece nesse violão. Então a gente tem um som muito macio aliado com uma tocabilidade muito macia. Então nós estamos vendo aqui embuia, mogno e temos aqui abeto. Então essa combinação no projeto é que vai resultar num tipo específico de som. Então, dependendo do que o cliente quer, aí o Clayton vai desenvolver um projeto personalizado. Então é isso que faz com que os violões, as guitarras da timbreira, sejam específicas para a pessoa do jeito que ela quer. Então é isso que diferencia a timbreira. Essa é a maior característica, fazer um projeto que tenha uma sonoridade, uma identidade, tá certo? Usando madeiras que são nacionais, combinando com outras que são importadas, mas não menosprezando as madeiras nacionais, porque tem muitas madeiras nacionais, como vocês estão vendo aqui, de excelente qualidade. Inclusive, eu tenho essa aqui, que está aqui. Esse é um jacarandate organismo. Da minha cunhada, que vai ser para o meu baixo. Agora eu estou me vendo se vai ser de seis cordas ou de quatro cordas. Notaram que ele é um jacarandá, mas ele tem uma característica um pouco mais roxa. Tem jacarandá que é mais marronzado. Então, são essas características que esteticamente dão toda a graça, mas também acrescentam muito em termos de som. E na composição das madeiras desse violão, nós temos aqui no tampo um mogno. Esse mogno lindo, lindo, lindo. Não é muito usual, mas está aí. Ficou um resultado sensacional. As faixas e o fundo são de embuia. O braço é embuia centenária. A mesma embuia do braço da Telecaster. A escala também é embuia centenária. O cavalete é jacarandá. E os frisos são roxinhos. Se você chegou até aqui, não se esqueça de clicar no like, verificar a inscrição para não perder os novos vídeos com esses instrumentos aqui. E fica agora com a música que eu fiz com a guitarra e o violão. A gente se vê no próximo vídeo. E aí 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 E aí